E aí companheiros de ARC, mais um unboxing, não lembro o que é isso aqui, vamos abrir para a gente descobrir e dar uma olhada pessoalmente aqui para ver como é que é essa mercadoria. Ah, já sei o que é, essa aqui, vamos abrir aqui para vocês verem, vocês vão gostar, eu gostei bastante, demorei a escolher essas mercadorias aqui, nossa, acho que é o que eu mais olhei, vamos ver se, demorei a escolher ainda, comprei meio que no escuro, né. Vamos abrir uma, ó, ó, a roda preta, toda preta. Aqui dentro é fosco, ó, aqui é brilhoso e por dentro é fosco. O interessante dessa roda é que ela tem, o centro dela aqui é negativo, ela não é aqui na beiradinha, igual as outras, lá no fundo, né, fazendo com que o eixo fique um pouco maior, né, e dando mais equilíbrio para o carro, tá vendo, e você não precisa usar aqueles alongadores, né, é, eu esqueci o nome, eu acho que é centro negativo, é tipo isso, roda negativa, tá vendo. Eu acho que vai ficar bastante interessante, né, é para usar com esses pneus aqui, ela é 1.9. Eu acho que vai ficar bem bonito, vamos ver, né, gostei bastante, achei bem bonito, bem bonita essa zona. Eu vou deixar o link aí nos comentários, tem outros cursos, se alguém tiver interesse em comprar, os parafusos vem no saquinho, para não perder, quem tiver interesse em adquirir, né, lembrando que essa roda beadlock, esses parafusos aqui, é só enfeite, viu galera. Para travar ela, é com esses, esses parafusos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para travar o pneu nela, 6 parafusos, então, se você for trocar, não é todos esses aqui, esses aqui é só enfeite. Beleza? Aí deixa um like aí, galera, para ajudar o canal, ok? Eu fiquei um tempo sem postar, aí o YouTube, quando você volta assim, eu não recomendo, parece que o povo também perde o interesse, mas eu vou voltar a fazer conteúdo, eu tive que parar aí, beleza? Valeu!